Foucault. Como entender o conceito da pós-verdade na pós-contemporaneidade? A nova filosofia pensa desse modo. Artigo escrito pelo professor Edichard Dias de Vasconcelos. Era da pós-contemporaneidade. Uma etimologia derivada do latim veritas, cujo significado é negado. A idade pós-contemporânea, a definição filológica, a inexistência da verdade. O que é possível, sobretudo, epistemologicamente, apenas a aproximação. Bachelá, a teoria do conhecimento aproximado. Em referência ao mundo matemático, às ciências formais. Aplica-se com veemência às ciências naturais, à física quântica, o não entendimento de uma micropartícula condutora de energia, o fundamento da velocidade. Se não é possível o entendimento de um microátomo, como seria a compreensão da complexidade da matéria. Desse modo define a física quântica. A teoria da incerteza elaborada por Heisenberg. O que é o saber? Uma relação interpretativa não compreensível em sua totalidade. No mesmo lastro epistemológico, descreve Einstein o não entendimento de um corpo material, a não compreensão total da matéria, tendo como instrumento a física, como aplicação à matemática. Sendo desse modo, não existe a certeza absoluta. Razão pela qual criou a teoria da relatividade. Sendo o saber relativo, não existe a objetividade. A respeito da verdade, tudo o que é possível, apenas a sua proximidade. Se a verdade não é possível nas ciências naturais, no uso do método indutivo, muito menos nas ciências do espírito. Não é sem razão que Kaupp-Pooper criou o princípio, hoje entendido como fundamento da refutabilidade. Tudo é essencialmente refutável pela ausência objetiva da verdade. Foucault, um filósofo das ciências do espírito, disse categoricamente a respeito da verdade, em sua reflexão, em relação à ordem do discurso. Tudo o que sabemos representa aos fundamentos ideológicos. Não existe sujeito cognitivamente possível. As proposições não retratam as verdades. Elas sequer existem, muito menos na aplicação da ordem ideológica formal, em lugar da verdade representada como lógica dedutiva, os fundamentos do aristotelismo. A projeção da estrutura cognitiva de um sujeito alienado. Com efeito, pergunta-se ao leitor comum, o que é a verdade, apenas uma suposição acadêmica. O desejo do domínio, refletiu o Chopin Hall, A verdade é a construção de um desejo representado na lógica ideológica, na vontade de vencer. A verdade é o nosso desejo, a vontade sapiens de sobrepor aos demais, nesse sentido, enquanto for possível o domínio. Sendo assim, a verdade é a vontade interpretada do desejo, sendo mesmo a ideologia multifacetada, como muito bem formulou o Chopin Hall, a ideologia da mentira, pelo menos parcialmente. A percepção do sentido material pela lógica racional, como descreve Punti, não existindo a verdade, como propõe David James, como também reflete Piersi. O caminho do verdadeiro é tudo o que for útil. Desse modo, nasceu a teoria do pragmatismo. Tal etimologização, a nova filologia, utilizada pela linguagem de Noam Kloschkin. Então, como trabalhar conceitos de direita e esquerda na nova era histórica pós-contemporaneidade. O melhor é o que for mais justo socialmente. Desse modo, liberalismo social tem mais sentido para a civilização, contrariamente à ideologia neoliberal. em um tempo diferente e complexo. Não existe espírito crítico para aqueles que têm baixa padronização cultural. O novo mundo é muito exigente. A complexidade da filosofia para compreendê-lo é exatamente o nosso propósito. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. O novo mundo é o mesmo abenço. O novo mundo é o mesmo que a gente difícil. Obrigado.